Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde da segunda-feira em Sete Lagoas. O fato ocorreu no bairro Bernardo Valadares. A vítima de 42 anos estava em frente à casa de um conhecido na avenida Maria Estela de Souza quando um Fiat Palio Prata se aproximou com dois ocupantes. O passageiro foi quem fez os disparos. O homem foi atingido no abdômen e socorrido em seguida por uma unidade do SAMU. Ele foi levado para o hospital municipal. Os autores dos disparos fugiram em direção ao bairro Verde Vale. Até o momento, ninguém foi preso.